Bom dia pessoal! Hoje estou no estado de cetose, já tenho 15 horas e 16 minutos em jejum. Hoje o jejum vai ser curtinho. Acabei de chegar agora do estande da Volts, da loja da Volts lá na Codical em Santo Antônio de Jesus. E vai sair o vídeo mais tarde no canal, certo? Enquanto isso, vamos aqui. Aqui eu estou no estado de cetose, como já havia falado, né? Esse estado, a gordura do fígado, a gordura corporal, que me dá energia para piscar os olhos, para andar, para se locomover, certo? Então não está vindo a energia de um açúcar. Por exemplo, eu não comi um pão de manhã para me dar energia, para que a energia desse pão me faça andar, falar, piscar os olhos. Então estou usando a gordura do corpo, a gordura que está metabolizada no fígado, certo? No estado de cetose. Então pessoal, por hoje é só. Mais tarde eu volto com o vídeo da Volts e com mais notícias. Mais notícias, não mais notícias. Valeu pessoal, até mais tarde. Tchau!